Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco da minha última leitura sobre os ossos dos mortos, publicado pela editora Todavia. Esse livro foi o último livro que eu li agora no mês de fevereiro, eu comecei em janeiro, no finzinho, mas terminei agora. Eu fui economizando essa leitura porque eu tava amando, amando muito. E assim, todos os dias, enquanto eu ia pro trabalho, né, pegando trem, metrô, enfim, eu ficava lendo, então era meu encontro marcado, assim, com essa narradora toda manhã e foi uma experiência muito boa pra mim. Eu já sinto saudade dela, mas enfim, vamos falar um pouquinho do livro. Esse livro foi publicado no passado pela editora Todavia, ele tem 256 páginas, tá super marcadinho aqui, né, eu tenho essa mania de colocar post-its em partes que eu gosto. Né, tipo, o livro inteiro. Essa ilustração maravilhosa foi feita pela Thalita Hoffman e recentemente a gente recebeu a notícia de que ela vai ilustrar também o novo livro da editora Carambaia, que é da Fabiane Seste sobre Helena Farranti, então eu tô tipo, ai, quero muito esse livro, acho que vai ser o máximo. E só assim, de cara, eu já gosto dessa capa, já gosto da, sabe, do título, eu acho muito legal sobre os ossos dos mortos, eu sei que assusta um pouco, mas eu sou dessas que gosta de coisas meio creepy. E ele é publicado por essa autora, ele foi escrito por essa autora Olga Tokarczuk, não sei falar o nome dela, mas escritora polonesa. Ela ganhou o prêmio Nobel do ano de 2018 de literatura, e assim, foi bastante polêmico porque a gente não teve descoberta de quem tinha ganho, né, o ano passado, quem tinha ganhado o ano passado, por conta de polêmicas de assédio sexual relacionadas à comissão mesmo do prêmio Nobel de Literatura. Então, é um livro, assim, é um prêmio que veio também com essa polêmica por trás, né. É um livro de literatura polonesa, então eu também nunca tinha lido nada de literatura polonesa, eu acho que é até difícil, né, a gente encontrar traduções. Esse é o único livro traduzido da autora, mas agora vão ser publicados mais livros, geralmente isso acontece, né, quando um autor ganha algum prêmio, assim, importante, mas eu nunca tinha ouvido falar. Só que assim que ele foi lançado, muita gente começou a publicar resenhas falando sobre a leitura, e aí eu fiquei super interessada, e eu ganhei de Amigo Secreto no Natal, que eu pedi de Amigo Secreto. Foi meio estranho, porque, óbvio, como que alguém vai querer dar um livro com esse título esquisito, né, mas ainda bem que eu ganhei. E é um livro, assim, que pode ser considerado um thriller, mas se você gosta de thriller, não vai ser o chamariz do livro, assim, não vai ser o que vai te prender. Eu acho que a gente pode considerar um thriller por conta do enredo de ser uma história que o mote inicial, assim, da narrativa é o assassinato de algumas pessoas. Então, assim, logo no primeiro capítulo a gente já tem essa narradora, que eu não vou falar o nome dela, porque ela não gosta do nome dela, mas eu vou chamá-la de A Mulher Que Lê As Estrelas. Ela tem que, então, ajudar o vizinho dela com a morte de um outro vizinho. Então, assim, já começa, assim, com esse mote, ninguém sabe o que aconteceu, e aí, logo em seguida na narrativa, a gente vai tendo outros casos de assassinatos, vamos dizer assim. E aí, isso, assim, prende a gente, a gente quer saber quem que fez isso tudo, o que que motivou esses assassinatos, mas eu vou dizer que a parte mais interessante, o que me prendeu não foi isso, foi exatamente a forma como esse livro é escrita. A forma como esse livro é escrito, porque eu gostei muito, eu adoro livros que são narrados em primeira pessoa, exatamente por essa questão de o quanto o narrador pode ser confiável ou não, o quanto a gente, nesse pacto mesmo de leitor com o narrador, a gente confia em tudo que ele for dizer, então, pra qualquer livro, assim, narrado em primeira pessoa, isso já fica na minha cabeça, e eu gosto muito dessa sensação que eu tenho, de estar ouvindo um discurso de alguém, então ele tá todo enviesado, né, a partir do ponto de vista dele, eu acho muito legal. E essa narradora, ela é bastante peculiar, assim, porque é um livro que eu nunca tinha visto antes, assim, a narradora já tem mais de 60 anos, assim, eu já li outros livros que se passam nessa fase da velhice, mas não dessa forma, eu achei muito, muito diferente, assim, é uma narradora bastante peculiar, ela ama os animais, e esse é um dos temas, assim, mais fortes desse livro, porque é uma área da Polônia que é bastante afastada, né, que lá é extremamente frio, muito, muito, muito frio, então as pessoas geralmente têm uma casa lá, e uma casa em outra área da Polônia, pra quando tá esse frio absurdo, elas vão pra essa outra casa. só que essa narradora, ela não viaja, ela fica sempre na casa dela, inclusive ela tem um serviço, vamos dizer assim, de fazer a ronda pela cidade, pra poder ver a casa de outras pessoas que deixam, assim, pra ela poder cuidar, porque elas não vão estar por lá, então tem uma professora, uma escritora, enfim, outras personagens que não moram lá, mas moram, mas vão embora, e ela fica cuidando da casa nessa ronda. E uma coisa muito legal também, é que eu adoro astrologia, mas se você não gosta de astrologia, não vai ser algo que vai prejudicar a leitura, sabe, porque ela fala bastante disso, mas os momentos em que a astrologia aparece na narrativa, eu acho que são muito pertinentes, assim, são muito adequados, vamos dizer assim, ela tem teorias, ela é uma senhora, assim, cheia de teorias, e muito convicta das coisas nas quais ela acredita, e então ela traz vegetarianismo, vamos dizer assim, porque o que a gente sabe dela é que ela não come animais, nada de origem animal, né, vou dizer nada de origem animal, porque ela não se diz vegana, mas nem vegetariana, mas a gente sabe que ela não come animais, e ela gosta muito de astrologia, e ela acha que todo mundo deveria conhecer, que é uma ciência que todo mundo deveria estudar mais, porque fala muito sobre a gente, e ela também tem essa teoria sobre os nomes das pessoas, eu até separei um trecho pra ler, pra poder explicar isso, porque eu achei isso muito legal, e é logo no comecinho do livro também, que ela diz assim, que falta de imaginação ter nomes e sobrenomes oficiais, ninguém jamais se lembra deles, pois são tão banais e alheios à pessoa que não possuem nenhuma ligação com ela, além disso, todas as gerações têm as suas modas, e de repente, todos se chamam Margarida, Patrício, ou Deus me livre, Janina. Por isso, procuro sempre evitar o uso de nomes e sobrenomes, em vez disso, prefiro adotar denominações que surgem espontaneamente na cabeça quando olho para alguém pela primeira vez. Estou convencida de que essa é a maneira mais adequada de usar a linguagem, em vez de trocar palavras desprovidas de qualquer significado. Por isso aí eu não falei o nome, que o nome dela é Janina, por isso ela diz Deus me livre, né, mas... Então ela é muito assim... Ela tem um humor ácido, ela tem um jeito, assim, de ser bastante interessante. Eu comentei várias vezes que eu queria que essa narradora fosse uma pessoa real para eu poder conversar com ela, para ela ser minha amiga, porque eu achei ela o máximo. E eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de resistência, não gostaram muito do livro, exatamente por causa da narradora, mas para mim foi o que me ganhou, então eu amei. E agora entrou também para a minha lista de livros favoritos, porque de fato foi muito, muito bom ter descoberto essa leitura. Mas voltando então para a questão da narrativa, é um livro que vai trazer um embate moral que me deixou bastante desconfortável, eu gosto de livros que fazem isso, sabe, te tiram do lugar comum, te tiram desse lugar de conforto, em que está tudo certo e resolvido, e você só lê e assim, pouco interage, vamos dizer assim, com as questões do livro. Eu fiquei muitas vezes me perguntando, sabe, por que eu estava pensando daquela forma, se eu acreditava ou não naquilo que estava sendo dito. Eu não vou dar muitos detalhes, porque é muito legal de descobrir isso ao longo do livro, mas é um livro que, assim, ele coloca em xeque um pouco os nossos valores, o que é suficiente para a gente acreditar em algo ou não. E essa questão que ela traz dos animais é também muito legal, porque a gente não vê muitos livros, muitos livros de literatura, pelo menos eu não conheço, se vocês conhecerem, me indiquem, porque eu adorei. Mas livros, assim, com essa temática de entender a natureza como uma parte muito importante que a gente tem que proteger e que os homens são assassinos por caçarem animais, por se alimentarem de animais, por vestirem peles de animais. Isso é bastante tratado aqui nesse livro. Então, eu sou vegetariana, então eu sou, eu compactuo, né, desses valores, mas, mesmo assim, ela toca de uma forma muito particular nesse sentido. Ela tem quase que um pacto de união com os animais, então ela gosta muito mais dos animais do que das pessoas, o que não vou julgar, né, porque tem gente que, né, enfim. E aí tem essa questão da caça, tanto a caça ilegal, quanto a caça legal, vamos dizer assim, que ela também não suporta a ideia de alguém achar que uma caça pode ser legal, tanto no sentido de legal, isso é muito bacana, como no sentido de legalizado mesmo pela lei. Então, ela escreve cartas para os governantes, ela vai atrás da polícia, ela quer, assim, que a sociedade entenda que aquilo é um absurdo. E isso é também tratado bastante ao longo do livro, mas eu também não vou dar muitos detalhes, porque acho que é legal vocês irem descobrindo enquanto vão lendo. Mas, de qualquer forma, é um livro, assim, que eu gostei bastante de ter lido, eu queria até ter demorado um pouquinho mais para ele não ter acabado, porque quando acabou me deu aquela tristeza, sabe, depois de um livro muito bom. Mas eu já estou ansiosa para ler outros livros dessa autora, essa foi uma narrativa que ela escreveu em 2009, então, já tem bastante tempo, apesar dela só ter sido publicada e traduzida agora aqui no Brasil, vão sair outros livros, então não vejo a hora de ver esses outros livros. E é isso, depois me contem se vocês leram esse livro também, se ficaram com vontade, se vocês gostaram da temática, né, dessa questão de vegetarianismo, thriller, se é que dá para entender alguma coisa só jogando essas palavras-chave. E obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.